Vamos desconstruir? Então, minha gente, eu fiz um vídeo sobre isso no Instagram do canal Arroba Fala Inha, segue lá, sobre desconstrução, né? A questão é que lá também eu falei outras temáticas, outras coisas, só que lá eu faço um vídeo bem mais curto e por aqui eu tô com a liberdade de fazer um vídeo um pouco maior, se eu não é bem mais opcional, não é verdade? Só que assim, eu falei sobre desconstrução, eu quero falar aqui também sobre essa temática, a gente precisa desconstruir. Ai, mas como assim desconstruir, minha? Como me explica? Olha só, gente, a gente nasce desconstruída, desconstruidão mesmo, sem nenhum conceito de moral, dever, nenhum conceito cívico, nada. E aí a gente cresce e a gente começa a ser construída, a nossa família ensina a gente a dar bom dia, boa noite, boa tarde, né? A nossa família ensina a gente a respeitar o próximo, ensina ou não, né? E aí é que tá a questão da construção e desconstrução. O mundo sempre foi muito machista, o machismo sempre pulsou com metaforce beladente em todas as sociedades. E esse machismo quem foi que fez? Os homens, os machos, né? E esses homens fizeram o quê? Esses homens construíram os conceitos, os conceitos de moral, dever, né? Construíam as legislações, esses homens disseram como a mulher deveria se portar, como sua filha mulher deveria se portar, como seu filho homem deveria se portar. Então, esse machismo todo, esses homens todos criaram isso. E, consequentemente, a gente sabe que a burguesia era predominantemente branca, não é verdade? E essa burguesia branca que construiu esse machismo, que fortaleceu, construiu esses conceitos todos, que a gente cresce com eles, não é verdade? E então eles estavam construindo isso e fortalecendo diversos tipos de conceitos e pensamentos. Enfim, cada um que estava dentro da sua família aprendeu uma determinada coisa de uma forma. Teve algo em comum, que todo mundo aprendeu junto da mesma forma, né? Por um determinado tipo de, por exemplo, educação doméstica, de bom dia, boa noite, boa tarde, não é verdade? Só que outras coisas cada família foi ensinando para os indivíduos que lá cresciam. E foi aí que começou a ser construído e fortalecido, não é nem só construído, mas foi fortalecido o conceito do machismo, do racismo, da homofobia. Então, isso tudo foi sendo fortalecido no decorrer dos anos. Porque o preconceito, o conceito já pré-estabelecido, o conceito já dito que era daquele jeito, foi sendo passado de geração para geração. E aí a galera faz o quê? Cresce como? Cresce sendo... Não vou xingar. Cresce sendo uma pessoa totalmente sem noção, mediante esse mundo de tanta diversidade contemporânea, um mundo todo pra frente e o povo querendo deixar o povo ficar atrás. Na verdade, sim, é evoluindo. E aí as pessoas crescem assim, as pessoas são construídas desse jeito. Então, assim, eu queria dizer que às vezes a gente dá um discurso muito chato. Eu vejo muito isso. Eu vejo pessoas fazendo muito discurso feministas, discurso sobre equidade, sobre negritudes, contra o racismo, um discurso contra homofobia, LGBTfobia, um discurso contra várias coisas, né? O direito da mulher ser e fazer o que quer. Enfim, eu vejo as pessoas fazendo muito esse discurso e às vezes condena outras pessoas que não têm esse mesmo tipo de pensamento, não estão com esse mesmo tipo de postura. E aí eu vejo as pessoas condenando e apontando. E assim, parece até que essas pessoas que estão condenando e apontando, essas outras que ainda estão em processo de descobrir que a gente tem que desconstruir pra construir de uma forma melhor, são pessoas que esqueceram que em algum momento elas eram construídas com esses preconceitos todos, com esses conceitos todos, sabe? Então, assim, primeiro, pra gente desconstruir, de fato, a gente, a gente precisa entender que ninguém cresceu desconstruído. Todo mundo cresceu construído. Então, para com esse discurso. Esses discursos de apontar, de condenar o próximo, porque o próximo não pensa como a gente, não faz como a gente, entenda, cada um tem o seu momento. Você teve o seu momento de desconstrução pra reconstruir de uma forma melhor. Então, deixa o outro passar pelo processo dele sem apontar, sem condenar. Pelo amor de Deus, a vida é isso. A vida é processual, é com o tempo. Eu vejo muitos juízes, juízes por aí. Muita gente condenando, apontando, julgando. Mas, no fundo, no fundo, mas, na verdade, parece que se esquece que cresceu com preconceitos, sabe? Então, por favor, gente, para com esse discurso, sabe? Deixa o outro viver o processo de desconstrução, de descoberta, de desconstrução e reconstrução no tempo dele. Você esteja naquele espaço para ajudar, para contribuir. Não para ficar apontando, condenando, julgando, fazendo, sabe? Não faz isso, não. E, assim, se você acha que você é uma pessoa, aí já é um recado para outras pessoas que já está desconstruída totalmente, reavalie, repense e reveja. Veja como você foi criado, como você foi criada, como foi que te ensinaram e te passaram as informações. Depois disso, veja se você acha justo e certo. Entenda se você não tem um conceito pré-estabelecido sobre algo, para que, assim, você entenda que você tem que conhecer para depois ter um conceito formado sobre determinadas coisas. E, a partir daí, reavalie, se desconstrua e se reconstrua de uma forma melhor. Porque eu não vou ser hipócrita e dizer que eu cresci totalmente desconstruída porque não foi, sabe? Eu cresci construída e estou em processo de desconstrução continuamente, sabe? O termo já fala processo, é processual. Tudo é muito processual. É que nem a nossa construção identitária, que é a mesma coisa, é processual. Então, assim, vamos parar com hipocrisia, galera. Vamos desconstruir de verdade, vamos parar de julgar. Vamos ajudar o outro a se desconstruir, tá bom? Vamos ser mais humanos, mais afetuosos. Eu sei que o mundo é cão. Eu sei que o mundo exige da gente, às vezes, em certas posturas. Mas, assim, vamos respirar paz e tentar se entrar. Porque, se for com guerra, às vezes, até que resolve. Confesso. Mas, em alguns momentos, com algumas pessoas, nem é a guerra que resolve, sim, o diálogo. Tá bom? Vamos, pelo menos, aprender a equilibrar. Qual é o momento da guerra, é o momento do diálogo. Mas vamos desconstruir de verdade. Sem julgar e com o coração mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me segue lá no Instagram, Roba Fala em Linha. Que lá vocês também vão ver o Dialogando com vocês, conversando com vocês pelo IGTV e pelo History sempre. Tá certo? Estarei esperando por você lá. Um beijo e até quinta-feira que vem. Mua!